Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o caso do filho da Valkyria Santos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! O filho da Valkyria Santos, que é uma cantora, acabou se suicidando depois de comentários maldosos e homofóbicos da internet. E esse assunto a gente precisa muito conversar sobre, porque existem milhares de pessoas aí produzindo conteúdo, principalmente adolescentes, e que são vítimas de comentários maldosos, homofóbicos. E se você é pai, é preciso se atentar aos sinais, né? Sempre acompanhar o seu filho, qualquer mudança brusca de comportamento, é importante tomar cuidado, levar um profissional, porque ele acabou fazendo um vídeo aí para o TikTok e depois de comentários ele tirou a própria vida. Então, a gente precisa se atentar, porque se para a gente, que é adulto, é complicado, porque muitas vezes você recebe comentários maldosos, eu já estou aí na internet há sete anos, e você fica, né, mexido também, porque tem dias que a gente não está muito bem, né? Imagine um adolescente que está ainda em fase de formação, né, que está ainda, muitas vezes, buscando a aprovação do outro, né? Então, é bem complicado. A gente precisa cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, protegê-los o máximo que a gente puder, observar o comportamento, e procurar ajuda profissional, assim que notar sinais aí de que a pessoa não está lidando bem com a situação. E dependendo do caso até, gente, se você notar aí um comportamento que precisa de cuidados, orientar esse adolescente a não ficar postando coisa na internet, conversar bastante, porque às vezes o que a pessoa precisa não é postar vídeo na internet, precisa de ajuda mesmo profissional, precisa de alguém que ouça, alguém que cuide, né, e não fique buscando a validação do outro. E isso a gente precisa cuidar, porque cada vez mais vão existir pessoas que estão em estado delicado, né, e que vão postar vídeos na internet e vão acabar cometendo essa loucura, assim como esse menino cometeu. E a gente precisa pensar na nossa atitude como usuário da internet, sabe? Antes de fazer um comentário, pensar, será que esse comentário vai ser edificante? A pessoa pediu a sua opinião, né, entendendo que comentários sobre orientação sexual, religião, sobre o corpo da pessoa, não são comentários que vão agregar, né? Evitar esse tipo de comentário a priori, né? Se não vai edificar, se não vai agregar, pra que eu vou comentar? Isso evita muita coisa, evita a destruição de imagem, evita a pessoa se sentir mal, né? A internet não é brincadeira, você tem que estar preparado pra fazer isso daqui, porque eu já estou na internet há bastante tempo, e quando eu era mais gordinha, eu recebia comentários muito tristes, sabe, sobre o meu corpo. Aí você pensa, ah, se você ficar magra, você vai parar de receber. Negativo. Tem gente que reclamou quando eu comecei a emagrecer, falou que eu estava ficando uma caveira, sendo que, gente, nem caveira eu estava ficando. Mas as pessoas sempre vão comentar coisas maldosas ao seu respeito, e pra elas você nunca vai ser suficientemente boa. Por isso que a gente não tem que procurar a aprovação de ninguém. Nem os elogios, nem as palavras ruins têm que nos afetar, porque, querendo ou não, são pessoas que não nos conhecem de fato, que apenas veem uma imagem aqui e se veem no direito de falar o que quiser, né? Então a gente tem que se proteger pra que esse caso não se repita, né? Um menino adolescente, com uma vida inteira pela frente, se deixou levar por comentários maldosos na internet e acabou ceifando a própria vida. Então que a gente possa se fortalecer, né? Pra quem produz conteúdo sabe a pressão que é, sabe como as pessoas são maldosas mesmo, né? Porque elas são covardes. Elas se escondem através de um perfil fake pra comentar sobre tudo, né? Sobre o seu corpo, sua personalidade. E estão um pouco se lixando se isso te magoa ou não. Então a gente tem que se preparar pra estar aqui na internet mesmo. Sentir que você, como produtor de conteúdo, tá mal, Procure ajuda também, sabe, gente? Porque produzir conteúdo é complicado. A gente tem que estar bem, assim, tem que estar com o psicológico bacana pra continuar fazendo um conteúdo de qualidade, né? Não ligar pro que as pessoas falam, né? Ter pessoas importantes ao nosso redor, familiares, amigos, pra nos fortalecer. Porque no final, nem os elogios, nem os comentários maldosos têm que nos afetar. Apenas os comentários construtivos, coisas que vão nos fazer crescer como produtores de conteúdo, têm que nos afetar, sabe? E você de casa? O que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão, que eu sempre falo pra quê? Inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!